Pessoal, não estou vendo o chat, então eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar aqui e aí o pessoal vai compartilhando as perguntas, mas fique à vontade de perguntar. Então a ideia hoje aqui é compartilhar principalmente a minha experiência aí nos últimos quatro anos e meio, onde eu busquei, busquei, busco e pratico o equilíbrio na vida para ser um profissional de alta performance e ter tempo para viver. Então essa palestra serve para qualquer tipo de profissional, principalmente focado aqui nas pessoas de tecnologia, a gente tem sempre muito mais coisa para fazer do que tempo e então meu objetivo hoje é inspirar vocês a viver com qualidade e equilíbrio. Para começar, já dá o choque de realidade, se você não estabelece, se nós não estabelecermos as prioridades, alguém fará por nós. Então a palestra de hoje, como ter equilíbrio na vida, ser um profissional de alta performance e ainda ter tempo para viver, é justamente isso, para que você estabeleça sua própria prioridade e esse, e defina o que é o equilíbrio para você. Então eu sou o Caco Cleiton Mafra, eu moro aqui em Florianópolis, sou também autor do livro Jornada Cambando a Prática, trabalho como Agile Coach, já fui desenvolvedor de software, trabalho 20 anos com empresa de tecnologia, mas hoje eu queria falar mais sobre o Caco, essa pessoa que vive a vida plena, que trabalho, hoje eu entendo que trabalho numa performance que eu gostaria, mas consigo também aproveitar a vida e equilibrar com os meus hobbies, eu gosto de velejar, gosto de cozinhar, gosto de andar na bicicleta, gosto de remar, então quem quiser me acompanhar no Instagram, eu compartilho bastante dessas dicas no qual eu vou falar hoje, então quem quiser, só aponta o QR Code, eu procuro ali para o Caco XP, vocês vão me achar ali. Beleza? Então o que eu queria trazer aqui, o contexto, nos últimos basicamente quatro anos e meio, eu tive, considero que foram anos muito bons, anos incríveis, mas nem sempre foi assim. Durante a minha jornada profissional, basicamente ali por 2009, eu comecei a sentir vários desses sinais, esgotamento, exaustão, estresse, crise, rentabilidade, cansaço, frustração, pressão, isso é cíclico, muitas vezes você lida com esse momento de algum esgotamento, algum momento que você vai até o seu limite e depois você volta, então esse estresse e eu procurei entender o que causava. Então acho que a grande questão aqui, o que eu quero trazer para vocês é que vocês não copiem o meu formato, mas que se inspirem para criar o formato de vocês e é muito sobre isso que eu vou trazer aqui para vocês. Vou trazer também muito insight sobre o livro do essencialismo, que foi basicamente a grande virada na minha vida, foi devido aos aprendizados desse livro que eu pratico até hoje. Então um dos aprendizados é, ao abrir mão e fazer escolhas, permitimos que os interesses alheios controlem a nossa vida. Então geralmente quando nós estamos nesse cenário de exaustão ou que a gente sente que não tem equilíbrio, um dos motivos é porque ao externo, outras pessoas ou outras decisões que não são nossas, estão influenciando o nosso momento. Então o que eu quero trazer aqui muito para vocês é como que você pode tomar o controle da sua vida. E um dos segredos que eu gosto muito, geralmente você vê muito em texto, palestra, a gente falando você tem que aprender a dizer não, aprender a não aceitar tudo. E eu queria trazer aqui que na prática o que eu vejo que é um pouco ao contrário, você tem que aprender a dizer sim, porque são os sims que você diz que basicamente geram ou não geram o equilíbrio, ou que geram o desequilíbrio. E para você saber dizer sim, você precisa basicamente trazer, trabalhar três aspectos que eu vou trazer aqui para vocês e vou dar dicas de como você pode desenhar isso na sua própria carreira. O primeiro é ter clareza e direção a seguir, ter critérios claros para saber o que é uma boa oportunidade para você e buscar o que é essencial. Ter clareza da direção a seguir necessariamente não é buscar o melhor caminho, mas buscar aquele caminho que vai levar aonde você quer ir. Então nesse exemplo dessa imagem, você vê dois caminhos, qual é o melhor? Qualquer um dos dois pode ser o melhor, desde que leve ao lugar que você queira. E muitas vezes, principalmente quem está na exaustão ou que está no seu limite, e isso geralmente acontece com profissionais que talvez já estão há algum tempo na sua profissão, você chega num momento e para, caramba, eu estou aqui nesse momento, ou virei especialista, ou virei líder, ou virei gestor, ou virei gerente, ou virei adial coach, virei, enfim, alguma posição. Então, caramba, eu estou aqui num lugar que me remunera bem, ou está trazendo algo que me traz uma série de benefícios, mas não sei se eu queria estar aqui. E geralmente, por que isso acontece? Porque você foi tomando várias decisões nesse meio do caminho, e essas decisões te levaram aonde você está hoje. Qual que é a grande sacada? Você precisa ter a direção clara, então isso vai te ajudar a tomar melhores decisões. Então, um exemplo de direção clara que eu tenho, eu vou compartilhar aqui com vocês, mas não necessariamente vocês não precisam copiar, eu tenho o direcionamento de que todas as minhas decisões profissionais têm que me levar a atender um objetivo meu de ter quatro meses de férias por ano. Então, todas as decisões que eu tomo na minha carreira, na minha vida, elas vão me ajudando a ir para esse caminho. Então, isso me ajuda a tomar decisões que vão me ajudar a ir nessa direção. Se eu vou alcançar esse objetivo, eu não sei, mas pelo menos eu estou sempre indo lá no caminho. E conecta muito com o segundo tópico, que a velocidade não é necessariamente importante. Isso eu aprendi muito velejando, eu sou velejador, velejo aqui pela ilha de Florianópolis, e na vela eu aprendi muito esse aspecto que a velocidade não necessariamente é importante. Por quê? Porque na vela você não tem motor, o único propulsor ali é o vento, e você não tem controle sobre o vento. Às vezes o vento tem bastante, às vezes tem pouco, às vezes não tem. E o que você pode fazer? Você pode só aproveitar e ajustar a vela, ajustar o leme, ajustar a posição do barco, para você aproveitar o melhor que aqueles contextos te dá para que você vá na direção. E às vezes você vai meio contra o vento, e para ir contra o vento você tem que zigue-zaguear, mas sempre mantendo a direção clara. Você não perde a direção e você vai chegar lá na melhor condição que for, e a velocidade você não vai ter controle, porque você vai aproveitar melhor o vento. Então, é mais importante ter a direção do que ir rápido, para o lugar errado. Então, isso foi uma coisa que eu uso muito, aprendo isso, pratico também com a vela. O segundo aspecto é o conheça e olhe para você. Muitas pessoas querem se inspirar no equilíbrio de outra pessoa, mas as pessoas são diferentes, tem pessoas que têm necessidades diferentes, as suas necessidades durante a sua vida vão mudar também, com o decorrer do tempo. Muitas pessoas que estão com a gente aqui assistindo, talvez não tenham ainda uma família estabelecida, estão sozinhos, tem uns pais, meus avós, familiares, mas ainda não construiu a própria família. Tem gente que já tem filho, tem gente que casou, tem gente que está namorando, tem gente que está morando junto. A cada fase dessa sua vida vai ter necessidades diferentes, e o equilíbrio que você julga num momento da sua vida vai ser diferente de outro. Só que a grande questão é, você precisa definir o que é equilíbrio para você no momento da vida que você está, e para isso, você precisa se conhecer. Eu vou trazer aqui algumas ferramentas que me ajudaram nessa jornada. Existem muitas outras que talvez vocês vão ver, inclusive aqui no TDC hoje, mas eu vou trazer aqui as que eu usei e as que eu uso em mim. Então, o TDC, muitos de vocês talvez já tenham feito alguma entrevista ou participar de um processo seletivo, é muito comum as empresas usarem esse análise de perfil. O TDC traz lá dominância, influência, conformidade e estabilidade. Então, é uma análise do seu perfil sobre quatro aspectos, dá muito insight para você melhorar. Então, talvez você já tenha recebido um perfil DISC da sua empresa, então, se você tiver isso, resgata ele, dá uma olhada, procure alguém da sua empresa que pode te ajudar, talvez, a entender o seu perfil. Se a sua empresa usa essa ferramenta, é bem provável que vai ter alguém lá que domina e vai te ajudar a entender melhor o seu perfil, ou o seu líder. Então, é uma ferramenta bacana. O Enneagrama, que é um outro análise de perfil, que olha você sobre vários aspectos, se eu não me engano são nove. Então, o Enneagrama foi uma das primeiras ferramentas que me trouxe a reflexão de que é legal olhar para você, mas é legal também olhar como você funciona na relação com os outros perfis, porque você é uma pessoa no meio de um monte de gente. E é nas relações suas com as pessoas, seus pares, seus liderados, com a sua família, com os amigos, que surge bastante coisa do desequilíbrio. E os pontos fortes, que foi a última grande evolução que eu fiz nesse olhar para mim. E eu vou trazer aqui, inclusive, a recomendação que vocês, se você não tem DISC, não sabe quem é Enneagrama, vai pelos pontos fortes. O Pontos Fortes, nesse livro, Descubra Seus Pontos Fortes, vocês podem comprar esse livro, ele custa, se não me engano, uns 60 reais. E nesse livro, vocês vão ter acesso a fazer um teste do seu perfil. E compre o livro físico, se você comprar o livro digital, não vem o teste. Então, no livro físico, você recebe um código, e aí você vai receber a sua avaliação com os pontos fortes. Aqui eu estou trazendo os meus, se você quiser depois investir um pouco mais, ele dá um outro mapa mais detalhado, mas esse central aqui é o que vem já com o livro. Então, vai ajudar. Eu digo que os pontos fortes são os superpoderes. E isso vai te ajudar muito a olhar a sua força. Muito das vezes, nós olhamos muito para nós, ou até alguém influenciou a gente olhar, ah, você não é bom nisso, então vamos melhorar esse aspecto aqui. Vamos melhorar. Fica olhando tudo que você não é bom para tentar melhorar. E aqui, a grande questão, se você já está nesse momento da sobrecarga, é bem provável que você já se desenvolveu de alguma maneira na sua carreira, e você é bom em um monte de coisa. Então, é trazer consciência para que você é forte, e usar os seus superpoderes. É melhor você resolver as coisas com os seus superpoderes, os seus pontos fortes, do que tentar resolver, às vezes, o mesmo problema com a habilidade do seu amigo, do seu colega. As pessoas têm pontos fortes, diferentes. Aquilo que você é bom, você deve reforçar, e aquilo que talvez você precisa desenvolver, você pode buscar aliados, se conectar com outras pessoas. Então, deixo a dica aqui. Esse aqui é uma primeira dica prática. Se você não fez nunca nenhuma análise de perfil, ou talvez faz muito tempo que fez um disc, e não tem acesso a fazer um novo, vai por esse caminho aqui, que isso aqui vai te ajudar a trazer já uma clareza. Isso vai te dar um relatório, esse documento, mais um outro que traz bastante informação. Então, não precisa ler o livro necessariamente. Depois você pega o livro e lê só sobre os seus pontos fortes, que já vai te dar muito insight. Outra questão é, para você ter equilíbrio, eu recomendo que você se conecte com algo superior. E aqui, independe da crença, religião, religiosidade, eu me conecto com várias coisas, mas não necessariamente você precisa copiar do seu amigo, se conecte com aquilo que mais faz sentido para você, que, de fato, você acredita. E isso vai te ajudar a entender que nem tudo a gente consegue explicar de forma racional. Existe algo muito maior do que a gente aqui no mundo. E você se conectar com isso vai te ajudar a entender mais sobre você mesmo e sobre como você chegou até aqui. Uma das formas de se conectar é através da meditação. Então, esse é um caminho que você pode seguir. Se você quer um caminho, talvez menos influenciado por alguma religião. Então, desse caminho, com certeza, você vai ir se conectando com outras coisas e vai evoluir para algo bacana. Desenvolva e confie na sua intuição. Eu vejo muita gente, e a gente viveu, principalmente nos últimos anos, ainda mais com essa grande cultura de dados, que a gente não deve decidir sem dados, não deve fazer nenhuma informação sem ter o número, sem ter a forma racional. Mas eu queria trazer aqui que a intuição, na prática, é o nosso grande sexto sentido. E é o... Principalmente, quanto mais você vive, mais você se expõe a diferentes contextos, melhor a tua intuição vai calibrada. Então, você precisa... E você consegue desenvolver ela para que você possa usá-la. Quem nunca... Às vezes, chegou em um ambiente e fala cara, aqui tem alguma coisa estranha. E aí, você não consegue provar que tem uma coisa estranha, mas você sente que tem algo estranho lá. Então, essa é a sua intuição, te dando o sinal ali que você está percebendo algo. E a intuição é essa percepção instintiva, o conhecimento imediato, ela está ali disponível para você, de graça, rapidamente. É um procedimento que traz um conhecimento imediato e um pressentimento da verdade. Existe em todos nós, só que muitos, porém, não percebem a sua presença. Então, esse é um convite para que vocês também percebam a sua intuição e comecem a desenvolvê-la. Se comprometa com você. Seja impecável com a sua palavra. Esse é um grande insight desse livro, Os Quatro Compromissos. Depois tem uma sequência dos livros, já tem o quinto compromisso. Mas esse livro foi um livro que mudou muito a minha percepção, principalmente no ano passado. Foi um livro que eu estudei e estudo ele ainda. Eu passei o ano inteiro estudando esse autor e o conhecimento dele, com essa filosofia tolteca. E ele traz quatro aprendizados importantes aqui. Seja impecável com a palavra, ou seja, se você se compromete com algo, vá lá e faça. Não diga que vai fazer o que você sabe que não vai. E não se envolva com coisas que não são verdade, com fofocas. Simplesmente fique fora disso. E tudo que você fala, procure fazer algo que gere um movimento bom para você, para as pessoas ao seu redor e, consequentemente, para todo o ambiente que você vive. Não leve nada para o pessoal. Muitas das vezes, as pessoas tomam decisões e não necessariamente... E aquela decisão impacta você de algum aspecto que você não gostaria. Mas... E você não deve julgar que aquela decisão foi intencional para te prejudicar. Então, não leve as coisas para o lado pessoal. Entenda os fatos e o que você não gostar, o que não faz sentido para você. Se afaste, se aproxime daquilo que faz mais sentido. E assim você vai criando um ambiente melhor. Não tire conclusões. Muitas vezes, acontece um fato e a gente começa a imaginar coisas. Ah, mas a pessoa falou isso porque provavelmente ela estava pensando isso. Ou acontece algum cenário, seja no nosso ambiente, na família. Não tire conclusões. Procure se atentar aos fatos. Procure entender por que aconteceu aquilo. Isso vai te deixar mais saudável. Sempre dê o melhor de si. Acho que esse é o ponto que... Mesmo que às vezes as coisas não deem certo, mas se você deu o melhor de si, fez o melhor com o que tinha disponível, é algo que vai te ajudar. E não troque o sono por resultados. Esse é um aspecto bastante importante. É muito comum, principalmente a gente no começo, no começo, meio da carreira, querer começar, querer trocar o sono por resultado, para trabalhar mais e tal. Mas isso já no médio prazo já vai te prejudicar. Vai diminuir tua concentração, vai te trazer um monte de aspecto negativo. Então, cuide e perceba o seu sono. Existem vários aplicativos que ajudam você a entender como e qual é a quantidade necessária para você acordar. Mas, basicamente, quando fala de sono aqui, acho que a grande dica que eu queria deixar para vocês é ao invés de colocar alarme para acordar, crie um alarme para iniciar a dormir. Esse, para mim, é a grande sacada. Você começar a dormir no mesmo horário ou ter um alarme para dormir vai te convidar a fazer esse processo mais saudável e, consequentemente, você vai acordar com mais disposição. E aí, se você cria esse círculo virtuoso, tudo ao redor, o que vem depois, vai melhorar bastante. Eu fiz esse processo de monitorar meu sono durante vários anos e aí entendi o quanto de tempo que funciona para mim e procuro acordar com disposição. Então, se eu, por exemplo, gosto de acordar às 5 da manhã ou 5 e meia da manhã, para eu acordar às 5 da manhã, eu tenho que dormir às 10 e meia da noite para eu dormir bem. Então, esse é o meu horário. Então, é assim que eu faço para acordar cedo. Ah, mas todo mundo precisa acordar cedo. Eu odeio acordar cedo. Então, não acorda cedo, mas entenda o horário que você quer acordar e, para mim, o que muito funcionou foi ter a rotina de sono, acordar e dormir em um horário muito próximo. Isso ajuda a ter mais disposição e calibra bastante a minha energia. Mas você fala, Caco, eu gostei muito disso aí, mas eu não tenho tempo para fazer todas as coisas. E aí, acho que agora é que a gente entra na grande ponto aqui da palestra para ajudar vocês a se organizar e buscar, de fato, o equilíbrio de vocês. Para começar, eu queria trazer que metade dos problemas, quando a gente fala, inclusive, do não equilíbrio, ele decorre de você dizer sim, depressa demais, e dizer não, e não dizer não cedo bastante. O que quer dizer? Surge muita oportunidade na sua frente e você se compromete rapidamente com elas e não avalia se de fato deveria se comprometer. Ou seja, você provavelmente deveria dizer mais não do que sim. Como você vai fazer isso? Beleza, mas então o segredo é dizer sim. Eu tenho que, de fato, ter alguma maneira de saber como dizer sim e como que eu devo operar. Então, o primeiro ponto que eu queria que vocês refletissem, e aqui começa um ponto para vocês, inclusive, anotarem no caderno de vocês, anotar, enfim, no bloco de notas, na melhor maneira que vocês estão avaliando, é o que você valoriza na sua vida. Olhe pelo aspecto profissional, pelo aspecto pessoal, sobre a sua questão mental, sua questão de saúde, sua questão espiritual, a sua família, e outros amigos. o que você valoriza? Bote tudo aí, escreva, pode ser vários bullets, tudo que você valoriza. E agora, de tudo isso que você diz que valoriza, quais áreas da sua vida, quais são dessas áreas que você valoriza que você gostaria de dedicar mais tempo e não consegue? Por exemplo, eu gostaria de dedicar mais tempo para um esporte ou para um hobby, eu gostaria de dedicar mais tempo para o meu filho, eu gostaria de dedicar mais tempo para o meu estudo, eu gostaria de dedicar mais tempo para uma atividade que eu faço extra de outra coisa. Então, destaca esse, pode fazer um xizinho, talvez, nos lugares que você, nas áreas que você não consegue dedicar tanto tempo. O que eu recomendo que você faça? Eu faço tipo um mapa, então eu vou trazer aqui para vocês, eu até ia trazer meu mapa atualizado, mas eu vou trazer o mapa que eu construí lá em 2007, 2017. Esse mapa aí foi o mapa que eu fiz em 2017 que eu fui evoluindo até o que eu tenho hoje, mas ele é muito próximo, mudou os desafios, já não trabalho mais nas resultados digitais, mas ele foi o mapa que eu fiz em 2017 antes de me mudar para Florianópolis e antes de vir trabalhar nas resultados digitais para justamente conseguir buscar esse equilíbrio. Naquela época, eu trabalhava bastante de forma intencional, não foi algo que ninguém me obrigou, eu decidi por conta própria, mas o meu filho ia nascer, estava nascendo e eu decidi que eu precisava resolver isso de uma vez por todas e aí foi onde eu comecei a aplicar as práticas do essencialismo. Então, essas são as áreas da minha vida, no centro tem o que eu me defino, o caco, o essencialista, um cara intenso que prioriza a família e ao redor tem as coisas que eu valorizo, ou seja, o meu lado profissional que tem a empresa, treinamentos, workshops, networking, inclusive esse momento que eu estou fazendo aqui com vocês hoje de palestra, o cuidado mental, físico, meditação, atividade física, consciência, a minha família essencial, que é minha esposa, meu filho, o Ian, e a família, que são os pais, tios e todos os primos ao redor e amigos aqui do outro lado e uma área do ócio nada ou vazio, eu gosto de ter tempo para não fazer nada ou de poder não fazer nada se eu quiser, então é uma área importante para mim. E como que eu começo então a buscar a qualidade de vida? Acho que o ponto é defina o que é importante para você, defina o seu mapa de escolhas e estabeleça limites claros. Então, a gente já trabalhou ali na definição do que é importante, agora a gente precisa começar a trabalhar nesse mapa de escolhas. E para trabalhar no mapa de escolhas, o que eu gostaria que vocês fizessem para vocês começarem a praticar isso para vocês? O que da sua vida, desses pilares, dessas coisas que você valoriza, você dedica mais tempo? Provavelmente, vai ser a área do trabalho, porque você dorme bastante horas por dia, trabalha um tanto por dia, então só essas duas coisas já consomem bastante a grande parte do todo o seu dia. E é geralmente o trabalho que mais rouba o tempo, que ele invade, talvez rouba não é a melhor palavra, ele invade o tempo do seu cuidado mental, físico, meditação. Ah, você não conseguiu ler porque, você tem que trabalhar mais, não conseguiu ficar com a minha família, não conseguiu estar lá naquele encontro com meus amigos, não conseguiu fazer o exercício, não conseguiu fazer a meditação que eu queria, não conseguiu, porque eu tive um compromisso, tinha que trabalhar mais, tinha que fazer mais coisas. Então, geralmente, esse é o item que mais, o item do trabalho é o que mais te consome. Então, se esse é o item que mais consome, a gente precisa criar um mecanismo para proteger o restante, porque ele sempre vai tender a consumir, porque você sempre vai ter mais demanda do que capacidade, você sempre vai ter mais trabalho para fazer do que você consegue fazer. E mesmo que você fique trabalhando o máximo possível de horas por dia, não vai conseguir resolver tudo no tempo que precisa. então, se não dá nunca para resolver tudo no tempo que precisa, você precisa de alguma maneira equilibrar e colocar um limite nisso. Então, a grande questão é você precisa ter consciência que precisa fazer menos. E inverter a lógica, a gente vai muito na lógica de preciso conseguir trabalhar mais, eu quero ser produtivo e conseguir trabalhar mais, conseguir fazer mais com menos. e na verdade não, na verdade é fazer menos mesmo, fazer menos com mais foco, com mais intensidade e fazer menos para que possa liberar tempo, para que você possa lidar com o imprevisto, com outras coisas e não ter, não precisar dedicar tempo adicional. Você precisa entender que toda vez que você diz sim para trabalhar mais que o normal, você também está dizendo não para você mesmo, para a sua família, para o seu filho, para outras prioridades, para o seu exercício, para a sua saúde. Então, não é preciso, você não precisa abandonar tudo na vida e viver sabaticamente, você consegue equilibrar as coisas para que possa dizer sim para o trabalho, trabalhar em uma boa performance e conseguir dizer sim para você também, dizer sim para o seu exercício, para a sua saúde mental, para a sua família. Aí como é que faz isso? Eu uso muito essa lógica, o mapa, ele me ajuda justamente a aplicar essa frase aqui. Se não é um sim, óbvio, então é um não. óbvio. Então, o mapa, o meu mapa, ele é tudo que eu vou dizer sim. Então, se algo não está no meu mapa, a resposta mais rápida é o não. Cara, isso não vou fazer, não faz sentido, não quero, não aceito, enfim, eu não vou fazer, não me comprometo com aquilo. Então, exemplo, hoje, às vezes, muita gente me convida para fazer palestras, eventos, e eu tenho alguns temas que eu falo. Então, se não está no tema que eu falo, a resposta óbvia é não, não vou falar, porque eu não, mas eu não, claro, não é um não rude, é falar, olha, meu objetivo aqui é falar sobre esses temas, esse é um tema do que eu não falo, então, tem pessoas que estão talvez mais dispostas a falar sobre ele, inclusive, recomendo fulano, fulano, ou outra pessoa. Então, isso ajuda a você a garantir foco. Outra questão, eu ajudo também pessoas ou ajudo comunidades, então, eu dedico um tempo específico para isso. Se eu ajudar infinitamente, eu estou deixando de me ajudar propriamente dito. Então, se você participa de comunidades, você pode definir, cara, eu vou dedicar uma hora por semana ou duas horas por semana, esse é o tempo que você vai dedicar, então, você vai fazer o melhor que você pode com esse tempo e se a comunidade precisa mais tempo, daí acham, vamos envolver mais pessoas, tragam mais pessoas para cada um fazer um pouco e assim, ninguém se sobrecarrega. Então, para definir o mapa, como o trabalho era a coisa que mais me tomava tempo, eu sempre, por natureza, antes de 2018, eu sempre trabalhei muito, trabalhei sempre mais do que eu gostaria, mas eu gosto do que eu faço, então, acaba fazendo por prazer, mas isso gerava uma série de efeitos colaterais. Então, eu peguei o meu trabalho e explodi aqui em três aspectos, tem a questão da empresa no qual eu trabalhava, que eu ia trabalhar no caso, que era resultados digitais, o network, que é uma maneira minha de devolver o que eu aprendo para as outras pessoas, que é isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês, com essa palestra, e treinamentos, workshops, para conseguir ensinar e também aprender. Geralmente, o que consome muito do meu tempo era a própria atuação na empresa, então, o meu trabalho, nesse caso, como agile coach, o que acontecia? Eu levava muito trabalho para casa, então, eu coloquei como objetivo resolver tudo na empresa sem levar trabalho para casa. E como eu faço isso, eu entendi que se eu tenho uma agenda lotada, é um alerta. Agenda lotada é sinal de problema, você sabe que se você começa a sua semana com agenda cheia, de segunda a sexta, a única certeza que você tem é que você vai ter que trabalhar mais porque você vai surgir mais coisa no meio do caminho e se você não tem tempo para absorver, você vai ter que trabalhar mais. Então, você precisa criar o espaço para absorver. Então, o meu gatilho é, geralmente, eu tenho que ter quatro períodos de quatro horas durante a semana, que dá dois dias, então, de 16 horas livre para poder absorver tanto imprevistos quanto poder, inclusive, às vezes, ler algo, me concentrar em algo que eu precisava trabalhar sozinho e tal, isso ajuda a poder ter esse tempo de qualidade. Se eu encher a semana, vai dar problema. Como a Jail Coach, é muito normal você começar a resolver o problema de uma área, de um produto, você começa a ser chamado pela empresa inteira para resolver o problema de todo mundo. Não dá para resolver o problema de todo mundo. Então, eu comecei a, a botei como foco, resisti a essa tentação, que eu fazia, dentro da Restares Digitais, eu dedicava uma ou duas horas por semana para ajudar outras pessoas de outras áreas, trocar ideia, bater papo e tal, de alguma forma contribuir, mas esse é o limite. Então, e aí, dessa maneira, eu conseguia, de alguma maneira, ainda ajudar, mas sem me sobrecarregar. Aí, Network, participo bastante de eventos, ajudo pessoas, então, eu coloquei que, pô, troca de experiência, então, eu vou ajudar várias pessoas, mais uma hora por semana. Então, se surge cinco pessoas pedindo ajuda, vai demorar cinco semanas para ajudar e sim. Ah, mas a pessoa quer antes. Ah, mas aí eu não posso resolver o problema de todo mundo. Esse é o limite que eu tenho, então, eu garanto que eu vou ajudar nesse tempo, e assim, eu não me sobrecarrego. No primeiro ano que eu comecei a fazer palestra, eu fazia muita palestra, e aí, isso acabava tomando muito tempo extra. Então, eu botei limite, ah, vou fazer cinco por ano, em 2018, acho que acabei fazendo seis nesse ano ali, isso me fez escolher melhor os eventos que eu queria submeter, os temas e tal, me deu mais foco. Participar de eventos, pô, também não dá para participar de todos, então, eu coloquei, vou participar de um por trimestre, né, se talvez seja, talvez dois ali, se trocar um pouquinho, não tem problema, mas não vou participar de todos, então, isso me ajudou a escolher melhor os eventos que eu ia participar. Treinamentos e workshops, então, dessa maneira, eu também estava aqui fazendo um trabalho paralelo, então, eu dava um workshop ou de Lean Saption ou de Kambaná Prática uma vez por mês, então, isso eu consumia um sábado meu, né, por mês, então, esse é um por mês, aí eu tinha que priorizar, se eu fazer um ou outro, né, e quando fazer, então, dentro desse limite. Fazendo, estabelecendo esses limites claros, né, isso me ajuda, de fato, a me libertar, só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. Então, e fazendo isso, me ajudou a ter tempo para daí curtir com a minha família, poder viajar, poder priorizar, poder ter tempo de qualidade, poder estar próximo, aproveitar as coisas simples da vida. Me liberou tempo para, de fato, ter tempo ocioso, fazer coisas ao acaso, serendipidade, experimentar, eu gosto muito de, até, na vida, às vezes, sair sem rumo, às vezes, com a minha família, a gente ou sai de bicicleta, sai de carro, para viajar, não sabe exatamente o que vai acontecer, só traça a cidade que a gente quer ir, deixa o acaso acontecer, isso é muito legal. Me permitiu, né, começar a habilitar as coisas da saúde mental e física, isso aqui é tudo o que eu queria fazer, e, claro, eu não comecei a fazer tudo de uma hora para outra, né, eu, naquele momento, eu estava bem ruim fisicamente, eu não conseguia fazer nada, né, de exercício, hoje, eu faço várias práticas, né, já renei um monte aqui, Florianópolis, delejo, agora, em maio, começo de maio, eu fiz a volta de bicicleta na ilha de Florianópolis, foram 200 quilômetros, 12 horas pedalando, foi um negócio que era impossível fazer em 2017, mas eu fui habilitando aqui, fui ganhando, né, saúde física e mental, né, para poder ir melhorando, e é um, é um, é aquele lance da direção, aqui é a direção, não importa a velocidade, não importa que eu faça um pouquinho melhor todo dia, né, e depois de quatro anos e meio, né, já foi melhorando, já melhorou bastante, e eu tenho combinado aqui com a minha vida, né, ter uma vida focada na família, né, conseguir estabelecer e respeitar os limites, para que as atividades relacionadas ao trabalho, criem tempo, né, para a família. Esse é o meu mapa, né, o material aqui já vai estar disponível para vocês, né, com essa frase aqui, né, eu termino e fiquem aí, porque tem ainda um sorteio, e ter clareza, né, das suas prioridades é o que te liberta, né, se você não é consciente das suas prioridades, e você vai focar, você vai focar nas prioridades de outra pessoa, né, de forma inconsciente, então, essa é a minha frase, né, fiquem conscientes sobre as decisões, mesmo que talvez você esteja num momento que está trabalhando mais, mais do que o normal. Seja consciente disso, vai diminuindo gradualmente, né, para que você consiga, de fato, buscar o equilíbrio, né, e começar a dedicar tempo para as coisas que você prioriza. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado.